É, agora hoje eu vou contar uns calzinhos do burro, tá? Não é português, não é loira, é burro brasileiro, é o Ronaldo, é o burro Ronaldo. Eu tô falando isso porque o último vídeo que eu fiz é sobre gorduchas, algumas gorduchas não gostaram. Eu digo, gente, é só brincadeira. Toda piada vai ofender alguém, algum grupo. Piada de animais, de loiro, de português, etc. Então é só brincadeira. Se você é gorducha e viu o vídeo e você não gostou, não liga pra fazer brincadeira. Você é maior que tudo isso. Agora eu vou contar o caos do burro Ronaldo, então. Pronto, piadas de burro. O burro Ronaldo era um cara tão burro que ele comprou uma lanterna movida a energia solar. Ele montou um restaurante, abria direto, só fechava pro almoço. Ele era tão burro, mas tão burro que ele conseguia ser reprovado em exame de fezes. É, uma vez ele foi fazer exame de fezes e ele entregou lá o potinho. Só que tava sem nome, sem nada. A moça deu uma etiquetinha pra ele e falou. O senhor coloca o nome, por favor. Ele escreveu, bosta. Ele era tão duro que ele perguntava. Qual é o número do 190 pra chamar a polícia? Uma vez um cara perguntou pra ele. Com licença, eu sou por isso uma senhora de vermelho dobrou essa esquina? Ele falou, não. Quando eu cheguei aqui já tava dobrada. O médico receitou um remédio pra ele. Ele não tomava. O médico falou, por que o senhor não toma o remédio? Ele falou, porque tá escrito no frasco. Mantenha fechado. Outra vez ele foi com um amigo dele, né? Dar um rolê no parque, né? Foram passear. Chegou lá um passarinho, cagou na cabeça dele. Ele perguntou pro amigo. Ei, tem alguma coisa aqui na minha cabeça? Ele falou, tem merda. Eu falei, tô falando do lado de fora. Tem merda. O passarinho cagou na sua cabeça. Peraí que eu tenho um lenço aqui. O amigo dele deu um lenço pra ele. Ele falou, toma, limpa. Ele falou, mas como é que eu vou saber qual que foi? Essa foi tão de doer, mas tão de doer, que até o passarinho caiu no chão, duro e morto. O passarinho caiu. Olha o tanto a mão ali, se pum, caiu. Aí o amigo dele falou, olha lá, um passarinho morto. Ele olhou pra cima. Onde? Onde? Olha lá. O helicóptero parado. Deve ter acabado a gasolina. O amigo dele deu um refrigerante pra ele. Toma, toma uma Coca-Cola, você vai relaxar. Tá bom, ele pegou o abridor de lata e começou a abrir o refrigerante. Espirrou tudo, aquela porca-hada toda, sabe? E o amigo dele, mó passando vergonha, né? Mó caro. O amigo dele falou pra ele, escuta, ô Ronaldo. Por que você acha que serve essa argolinha que tem aqui em cima da latinha do refrigerante, hein? Pra quando a gente esquece o abridor. Foi aprender a dirigir. E já atropelou uma velhinha na rua. Perdeu o controle, tinha uma velhinha andando e pá. Atropelou a velhinha. O policial já chegou falando um monte. Ô, seu idiota, seu animal, seu burro. Por que que você não buzinou? Eu fiquei com medo de assustar a velhinha. Foi aprender a andar de paraquedas. Ele queria pular de paraquedas. Era o sonho dele. Chegando lá, ele já chegou com o shampoo na mão na aula lá de paraquedas. O cara falou, o que é isso? Pra que você tá com o shampoo? Tá escrito aqui, shampoo, paraquedas de cabelo. Aí o amigo dele, que sacaneia ele, deu pra ele um paraquedas religioso, um paraquedas cristão, católico. É, não abre aos domingos. Bem que ele devia ter lido, né? Na etiqueta que o amigo dele entregou pra ele o paraquedas, tava escrito assim, estou contigo e não abro. Foi trabalhar de controlador de tráfego aéreo, controlar os aviões. Tinha um avião com problema. O avião falou, aqui é PX-5, TX, TX, estamos com problema, torre, nos ajude. Aí ele falou, calma, mantenha a tranquilidade e me informe, por gentileza, qual é o seu problema. No que eu posso ajudá-lo? O cara do aeronave só conseguiu falar, arrota, arrota. E ele, brrrr. Foi trabalhar de caminhoneiro uma vez. O primeiro serviço dele era levar uns animais pro zoológico. Chegou lá no final do dia, o dono da empresa não localizou ele, não tinha entregado nada. Quando eu vi, ele tava na porta do cinema lá, com os animais, tudo em cima do caminhão. Ele falou, cara, seu retardado, seu idiota, eu não mandei você levar os animais no zoológico. Ele falou, eu levei, eles gostaram muito do passeio, agora eu tô levando eles no cinema. Foi comprar uma camisinha uma vez. Chegou lá, falou pro farmacêutico, quem me vê uma camisinha bem grande, que hoje vai ter. O farmacêutico viu que tinha senhoras ali na farmácia, né, tudo. O farmacêutico falou pra ele, é isso. Cuidado com a língua. Ah, é mesmo, tem razão, me vê duas. Chegou numa escola de chinês, chegou lá e falou, eu queria aprender chinês. Ele falou, tudo bem, senhor pode fazer sua matrícula aqui conosco, nós somos uma escola especializada em idiomas. Não, mas eu quero aprender chinês em um mês. Ele falou, em um mês? Por que essa urgência toda? Não existe isso, ninguém aprende uma outra língua estrangeira em um mês, isso não tem como. Ele falou, ah, mas eu preciso, é porque nós adotamos, eu e minha esposa, nós adotamos uma criancinha chinesa. E daqui a um mês ele vai começar a falar. Queria viajar. Ele ligou com a companhia aérea. Bom dia, eu queria saber quanto tempo leva um voo daqui até a Europa. A moça falou, só um minuto. Ele falou, nossa, que rápido. Depois quando a moça voltou ao telefone, a moça falou, o senhor gostaria? Eu gostaria de uma passagem de ida e volta. Ela falou, pra onde? Ficou, pra aqui mesmo, é. Ficou deprimido, foi tentar o suicídio. Ele amarrou uma corda na barriga e foi tentar se matar. O amigo dele falou, oi, fulano, se você vai se matar, por que você tá amarrando a corda na barriga? Ah, porque eu amarrei primeiro no pescoço, mas eu fiquei com falta de ar. Aí o amigo dele falou, não, não se mata não. Faz o seguinte, você pode ganhar um dinheiro e viajar ao mesmo tempo. Tem um pessoal aqui da favela, sabe, um pessoal meio barra pesada, sabe, quadrilha de crime, tráfico, essas coisas. Eles pagam a maior grana pra quem leva a mercadoria pra eles. Ele falou, ah, interessante, quero fazer esse serviço aí de ser mula, mula de tráfego. Chegou lá, ele falou lá com o traficante lá, o bam, 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 né, daqueles caras armados com fuzil, R15, não sei o quê. O traficante falou, é o seguinte, você vai ter que levar essa mercadoria pro outro lado da fronteira, pro país vizinho, certo? Aí, você vai trocar essa mercadoria pro coca. E aí você passa a fronteira e traz aqui de novo pra nós a coca. É bem simples. Beleza, não tem problema. Ele foi e voltou. Foi lá, pegou o caminhão, foi, acho que foi uma semana que ele já tinha feito tudo. Ele chegou pro cara, pro traficante lá de novo, falou, prontinho, o serviço já tá feito. Ele falou, deu algum problema? Ele falou, só um problema. Eu não encontrei coca ali na fronteira. Aí eu troquei toda a mercadoria por Teps. Bom, pessoal, mais umas piadinhas aí pra te contrair. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí embaixo, não custa nada, leva um segundinho, ajuda o canal, ok? E tem vários vídeos aí que eu já postei anteriormente que o YouTube não notificou, porque o YouTube não tá notificando mais a maioria dos inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Na verdade, o YouTube tá notificando, acho que menos de 1%. Então, tecla aí vídeo, vê os vídeos anteriores aí que vocês vão gostar também, ok? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri